Boa noite. Vocês estão na TV Web Luz Crítica, no www.luscrítica.com.br online.htm. Eu sou Eliana Matos e hoje é o 27º encontro do grupo de estúdio Luz Crítica, foi denominado Consciência. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2011. Esse programa é gravado ao vivo todas as segundas às 20 horas e permanece no site Luz Crítica para que seja visto ou revisto por vocês. Nós estamos estudando já há um tempo, há 27 aulas, não é? O Despertar de uma Nova Consciência foi o Ecard Toro, publicado no Brasil pela editora Sextante, em Portugal pela editora Pergamê. Mas hoje nós vamos sair fora um pouco do contexto do livro e vamos para a nossa vida prática. As coisas que estão acontecendo recentemente, as coisas que sempre acontecem, que nos permite vivenciar a vida de maneira diferente a cada dia. que são aquelas experiências não tão boas, que nos chacoalham. Nós tivemos duas perguntas. A Zoraide do Rio perguntou como é que ela convive com o acontecimento lá, na região dela, da terra, onde teve muitas e muitas mortes, referente ao desabamento dos morros e das chuvas. E a Sandrinha, da Química Luz Crítica, perguntou qual a importância do nosso despertar emocional. Certo? Então vamos procurar responder as duas perguntas, que na verdade estão intimamente ligadas. Quero dizer que a minha opinião serve de apenas mais uma opinião, que não é a expressão absoluta da verdade, e que esses encontros não se destinam, isso foi conversado desde o começo, para a realização de qualquer julgamento, para que a pessoa encontre razões para se sentir culpada, para que se julgue, provocando assim uma reviravolta emocional negativa, porque senão vai se achar que está muito longe de Deus e do melhor. Mas ao contrário, nós procuramos ver a vida funcional, e como a espiritualidade, como as experiências, porque nós somos seres espirituais, como as experiências e esse despertar espiritual, que é diferente de um despertar para uma religião, são coisas diferentes, como é que isso efetivamente faz uma diferença dentro de nós, modificando a nossa maneira negativa de ver as coisas, de ver a vida e de ver os fatos, de interação com as pessoas e com o mundo. Vamos começar pela pergunta da Azul, né? Azulay de lá do Rio. Azul escreveu assim, como posso lidar espiritualmente com essa catástrofe? Evidentemente que existe toda uma explicação espiritual para tudo o que acontece. Tudo tem um aval de Deus, porque Deus é tudo. Nada foge dele, porque ele está em tudo. Mas, nós não podemos fechar os nossos olhos e fazer de conta que às vezes as coisas que acontecem não nos chocam e não nos trazem dor. Não dá para levar duas maneiras de pensar dentro do mesmo ser. Então, espiritualmente, é assim. Agora, na prática é assim. Não há como nós nos consolarmos. aceitarmos 100%, sem que pelo menos passe uma dor. isso quando você está longe do fato, não é? Não estão nem falando quando eu vi com pessoas, amigos, parentes, ou pessoas que você conhece, companheiros, que estão envolvidos diretamente. nós todos... nós todos... essas duas coisas até se confundem, não é? Mas, efetivamente, são polaridades, digamos assim. E a dor é uma coisa presente. E é o que nós estamos lidando. Eu não tenho amigos envolvidos diretamente, mas muitas pessoas o têm. eu tenho um imenso respeito para as pessoas que, efetivamente, estão envolvidas diretamente no fato, nas suas famílias e tudo mais. Eu não acredito num acaso, porque, conforme eu vi nas reportagens, existiam pessoas que moravam na região e que não estavam em suas casas. E existiam pessoas que não moravam na região e que estavam no local. Então, o acaso fica uma coisa muito esquisita, não é? Mesmo porque existe um anjo da guarda que nos livros... Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas eu já tive várias oportunidades do meu anjo da guarda me tirar de cada encosto em cima da hora. Não vá lá. Eu não discuto. Quando eu discuto, não vá, não fique, não coma, não... Não, não. Porque já vi que realmente é um conselho muito bom, né? Mas... Vamos dizer assim... Eu falo sem julgamento. Vamos apenas analisar. Quando as pessoas falerem, que são nossos amigos, nós não choramos por eles. Nós choramos pela nossa dor, a nossa falta. Aquilo que eles representavam pra nós e que nós não vamos ter mais fisicamente. Interação. Isso também não quer dizer que nós somos pessoas sem vergonha. Não é absolutamente nada disso. É apenas um fato. Por quê? O que nós podemos fazer pelo outro é rezar pra que ele fique bem, pra que ele seja acolhido, pra que ele tenha ajuda, pra que ele supere. Mas... Quando alguém próximo a nós morre, nós choramos a nossa falta dele. E não adianta fazer de conta que isso não existe. Porque é um fato bastante real e presente na vida de todo mundo. Porque não é uma coisa que dá pra se ignorar. Mas é uma coisa que vai ter que se trabalhar. Eu acredito que um luto emocional de uma perda dure um ano ou mais. Porque é uma coisa que você tem que processar dentro de você. Porque faz parte de você. É como se tivesse tirado uma coisa sua. E você vai ter que processar durante um período essa falta, essa perda. Porque ela é real, dentro de nós. Quando nós vemos uma catástrofe coletiva, nós realmente ficamos penalizados com a situação. situação da falta, a situação do desamparo. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade de nós colocarmos o nosso amor em atividade. Sabe? Ajudar o que foi possível. Rezar. Mas não mergulharmos dentro dessa mídia catastrófica. Entenda uma coisa. Vamos tentar entender uma coisa. Vamos tentar entender uma coisa. Aí entra na pergunta para a Sandrinha. Com a importância do nosso desenvolvimento emocional. Com a importância do nosso desenvolvimento emocional, não mental, não espiritual, emocional. Existem coisas difíceis. Existem coisas difíceis que acontecem na nossa vida, que vão ser processadas e que são realmente dolorosas. Que nos arrastam para uma depressão, nos arrastam para uma ansiedade. Porque é uma turbulência muito grande que vem e que tira o seu chão. Não há como você acordar no dia seguinte com tudo resolvido dentro de você. Porque vai ter um processo de cicatrização, um processo de superação. E só o tempo é que vai possibilitar que as coisas vão cicatrizando e que fique uma saudade, uma lembrança, uma memória, mas não mais essa dor constante e puxante. A dor existe, ela existe presente e há de ser superada com o tempo. Mas onde entra então essa maturidade emocional? Entra na tonalidade. Um exemplo. O tom que nós damos para aquilo que já não é bom, que já nos causa dor. Vamos dizer assim. A vida nos traz sobressaltos. Não nos deixa constantemente no mar aberto sem ondas. Ela nos traz umas ondas de vez em quando e traz para todos. Todos. Absolutamente todos. Tomam surpresas boas e não tão boas na vida. A diferença é como nós administramos isso. Porque existe uma depressão. Vamos entender depressão como uma instabilidade que fica evidenciada no nosso estado. durante o maior ou menor período, mas ela acontece. Sabe aquele choque e aquele... Ela acontece. Evidentemente que nós temos um período de luto. Vamos chamar esse período de luto, esse período de dor. De... De... Entendimento. Sabe que entender não. Mas... Essa cura interna. Buscando essa nossa... Aquela... Uma nova estabilidade. Diante do ocorrido. Isso serve para todas as questões da vida. A estabilidade emocional. Não é? E que também pode ser vista diante disso que aconteceu no mundo. Ou como em qualquer outro ponto da nossa vida. Agora... Existe uma coisa que chama dramaticidade. E aí... É interessante cada um se observar quando é que está entrando no drama. Porque... Nós todos estamos acostumados desde criança. Se não vai do jeito que eu quero... Né? Ou sua mãe... Fala que vai se matar se você não comer maconada. Isso é coisa de mãe italiana. Não é? Não é? Então... Cada de sedência tem uma maneira de ameaçar e os filhos se não comer. Né? Enfim. Tem que esperar ter um lugar de risco papão... Ah! Risco papão! Evidentemente. Então... Cada um tem a sua cultura dramática, que começa desde a comida... Mas que existe a vó que não quer que você vá embora, né, e olha, a mãe, a gente, o bicho, existe um drama geral, mas que dá para ser percebido. A dor já é evidente, mas quando é que a gente descamba? Você solta o negócio na banguela, na descida. É como se o negócio não tivesse mais dono, não é? Vamos descambar porque eu sou a última, evidentemente que essas coisas passam dentro de nós. Nossa, isso não é bom, isso é terrível, eu gostaria que isso não tivesse acontecido, mas existe um próximo passo para se sair dessa situação. Porque a vida é feita de momentos, momentos, momentos que são sequenciais, um diante do outro. O que não dá é para parar. E a gente só para em coisa ruim, né? A gente não para em um momento bom. O que não dá é para parar e emocionalmente, porque, fisicamente, você continua, arruma a casa, troca de carro, troca de escola, qualquer coisa que nos tire da nossa estabilidade. E o nosso movimento é superar, passar e seguir em frente, respeitando esse nosso luto de dor. Mas não dá para nós nos afogarmos nisso. Porque entendam que nós estamos mergulhando de cabeça num lodo emocional nosso e ainda o coletivo ajuda bastante. Então, eu não acho saudável acompanhar passo a passo da desgraça alheia no jardim. Porque aquilo é um show. Os caras, na maior sem-vergonhice do mundo, estão dando um show. Como se tivessem ter visto... Como se tivessem... É que eu sou um pouco assim como jornalista, porque... Digamos que eu já conheci vários, não é? Observe, 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 se aquilo não é para ganhar o salário, se realmente existe uma comoção, para que você perca seu tempo dando audiência para aquilo. Tudo tem que ter um bom senso. Eu não estou falando para não assistir, mas eu estou falando para assistir com olhos críticos. Se é a verdade. E o que é que isso nos traz de bom? Se nós nos estamos deixando envolver com um coletivo de desgraceira, e se isso realmente vai ajudar alguém? Porque não é pena que ajuda ninguém. É a ação. Não é um prato de comida ou dois, evidentemente, que existe a situação emergencial. Mas não é isso que vai fazer com que a pessoa caminhe e saia daquele trauma que foi instalado. Sabe? Não é papar a boca com meia dúzia de feijão e de arroz. E... Daqui a pouco eu esqueço. Nós nos lembramos enquanto está na mídia. Mas nós podemos ajudar com ação. E não com comoção de desgraça. Existe uma compaixão pelo ser humano que está passando uma dificuldade. Mas em que positivamente você pode ajudar nisso? Reze, 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 ajude com ações, mas não dê força. Porque não vai ajudá-los. Porque ele expõe a pessoa que não tem dignidade. É uma exposição sucessiva de desgraça que a pessoa podia ser poupada. Quantas cenas vocês não viram disso? E ai, coitado. Ai, coitado. Ai, coitado. Eu... Eu entendo... Olha, gente. A morte é um fato. E é um fato dolorido. Para a maioria das pessoas. Existe uma parcela que não tem... Não tem... Esse ponto de vista. Sobre a... A morte. Mas nós estamos falando da desgraça. Não é esse que é o tema abordado? Então, como eu... Ajudar. Como ver a desgraça? Não veja como desgraça. Veja como um fato. Que pessoas passaram. Não cabe julgamento. Ah, mas que é pobre que mora num morro. Que não... Meu. Para. Para. Ai, também quem mandou? Olha. Quem perguntou pra você? Entende o tipo de... Que o pensamento aumentado pelo coletivo da desgraça provoque nós. Nós procuramos uma justificativa. E que justificativa nós achamos nenhuma? Então, vem esse céu de nós. Então, vem esse céu de nós. Então, não traz coisa boa. Não traz uma ação boa. Se puderem ajudar em não julgar e sim em rezar em passar boa coisa. Procurar manter um nível de sanidade. Você, quando vai visitar uma pessoa doente, você não vai e senta do lado dela e chora. É melhor você ficar na sua casa. Você vai pra que está lá, meu. Eu estou aqui. Se você for, se você ficar, eu vou sentir muito a sua falta. Porque eu te amo muito, mas eu estou aqui. Eu estou aqui de coração. Eu tenho uma amiga que fala assim. Eu achei isso muito interessante. Ela fala, a Marlene fala. Olha, não me importa se você está certa, se você está errado. Pra mim, você está sempre certa. Você é minha amiga. O conceito não é nem esse, mas a intenção, essa de coração, é que não vou te julgar. Eu vou te ajudar no que eu puder. Não é? Não vou te julgar. Eu vou no que eu puder. Eu estou aqui. Pra rir ou pra chorar, eu estou aqui. Nem que seja pra gente sentar e chorar junto, mas... Entende? Normalmente, a carga... Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é aquela coisa, por exemplo, lá, onde a sua família morre? Pô, se lá vem a pessoa trazer aquelas coisas que vem pra sentar, pra fazer a pessoa chorar tudo de novo. Pô, meu Deus do céu. Uma semana depois, não tem ele. Não faça isso. Supere a sua dor. É uma dor presencial. É uma dor difícil. Mas não mergulhe nesse coletivo que não vai ajudar você. Vai te deixar num estado profundamente mal. Não vai ajudar ninguém. Você não vai ser útil. Porque uma coisa é você rezar com medo, outra coisa é você... Imagina, não funciona, hein? Porque tem momentos que a gente tá vindo, tipo, só rezando. Aqueles apertados que a gente passa e fala só por Deus. Agora... Mas... O seu estado emocional, diante das coisas... Se você quer ser útil, não mergulhe na desgraça emocional. O fato já não é fácil. O fato já não é fácil. Respeite. Mas as pessoas têm que ter dignidade. Têm que ter respeito. E, efetivamente, a gente só ajuda. Não é ficar pensando besteira. Não é ficar mergulhado nisso. São com ações. E com movimentos para fazer com que, no caso da... É isso que aconteceu no Rio. As pessoas têm oportunidade delas superarem. Com auxílio de trabalho, de moradia, de psicológico. Mas não com essa dramaticidade. Eu sei que não choca no primeiro momento. Mas... Você não ganhou o limão? Qual que é a limonada? Pois é, a vida traz limão. O que de melhor se pode fazer nisso? Como é que você vai ajudar? Como é que você vai mergulhando nessa loucura emocional? Você acha? E traga pra Deus. E traga pra Deus. A gente não... Olha, a gente não tem como nós discutirmos com Deus. Ou nós temos fé, ou nós não temos fé. Isso é fato. Fé não é uma coisa que dá pra ser comprada, passada. É uma coisa a ser adquirida. Quando você tem um filho, você tem fé. Você vai conseguir que ele estude até a faculdade, se for o caso. Você sabe que vai dar? Não sabe. Mas você tem fé. Você tem fé que nós vamos conseguir. Tem que ter fé. Um drama. Um drama. Eu sei que é difícil, mas existe um ponto crucial entre a dor e o drama. E o drama não ajuda. Não ajuda. Tapa o limão na mão. Faça o melhor. É a limonada. Todos nós ganhamos. Rezem. Rezem. Se vocês estão em um bom estado emocional, psicológico, vocês podem, à noite, falar com a espiritualidade. Olha, a espiritualidade, muito obrigada. Olha, gente. Eu vou dizer pra vocês como é que eu fui trabalhar na sexta-feira, nessa história. Porque eu deitei na sexta, aí eu olhei assim no altar que eu tenho e falei, olha, Deus, muito obrigada por esse altar. E aí eu comecei a ver tanta coisa, material e imaterial, que eu comecei a agradecer. Porque, não, o que você vai vendo? Você só pode agradecer. Eu fui agradecendo, fui agradecendo, deve ter alguém passando na rua. Eu fui agradecendo, fui agradecendo. Eu falei, se eu puder ajudar em alguma coisa, tem tanta coisa. E eu não sei por quanto tempo. Então, no agora, eu agradeço por tudo isso que eu tenho agora. Porque daqui a pouco eu posso não ter isso, posso ter outra coisa diferente, posso não ter nada. Mas no agora eu tenho que agradecer. Agradecer pela minha família, pelo manuarismo, pelas crianças, pelos cachorros, por tudo que eu tenho conseguido e o que eu não tenho conseguido também, que isso vai me der força, me orientação. E eu nem estava lembrando do pessoal do Rio. Eu falei, mas eu só precisava de alguma coisa, Deus, nós estamos ali. E foi assim que aconteceu. Então, a gente pode se propor, quando a gente vê, ver Deus, Deus também está em quem está ajudando. Não é raro as pessoas perderem tudo. Não é raro. Existem vários tipos de iniciações que nós, seres humanos, passamos na vida. Podem não ser, no caso de uma catástrofe natural. Mas, há muitas maneiras de nós abrirmos mãos das coisas. Existem aquelas iniciações de você perder as coisas físicas. Existe a iniciação mental. Existe a iniciação emocional. Não é só o desapego físico que nós aprendemos. Nós aprendemos também que as nossas ideias são só mais uma. E que as nossas emoções ninguém pode ser readequadas. Então, nós temos readequações em todos os nossos corpos como seres humanos. Negócio em nós nos atualizamos. Procuramos o nosso centro. E desse centro, emane amor, emane luz, emane, peça a Deus na sua intimidade para que ajude. Mas, não adianta pedir com aquele dó. Adianta pedir com amor. Não é que não adiante, meu. Mas, você não quer saber do melhor? Com dó, todo mundo vai. Olha o Deus do meu coração. Eu mando tudo de bom. Tudo de bom. Não importa se eu lembro, se eu não lembro do que eu fiz à noite. Meu coração, no sentido de que tem pessoa que doa e não lembra, não é? Não é que seja doce, não é de boa. Isso também tem a mínima importância. O que importa é a nossa verdade interna. Sabe? E se eu puder fazer alguma coisa, eu, nesse estado, um pouco mais testemunha, não é? Porque nós temos todo o meu superior dentro de nós. em que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Mas, eu não estou ao lixo, né? Nós todos vamos continuar nessa caminhada, mas a gente não pode gastar a vida. Ou... Nós somos adultos, esse grupo já se encontra há muito tempo. Aliás, já tem mais de... Esse é o segundo livro que nós estamos falando. Eu acho que dá pra gente ir um pouco mais profundamente no assunto, porque nós já temos ideia do que nós estamos falando. Efetivamente, se querem fazer a diferença, agradeçam o seu momento do agora. o que, se eu não puder fazer nada, que Deus abençoe o outro. Porque é o desejo do meu coração. se não tiver mais o que eu posso fazer, caparar. E assim, que essa coisa finalize toda e qualquer coisa ruim que podia vir a acontecer. tá bom. Perguntas, meninas? O que que não ficou bem esclarecido? Não tenho mais aí? Tenho mais? Quando o nosso emocional fica tão desequilibrado, tão desequilibrado, que começa a ter uma conta da gente que está falando que você vai tentar e tentar. E vai lendo tantos, vai lendo tantos, que você não parar e resolver aquilo, parece que realmente isso vai surgir. como é que a gente vai tentar não deixar esse tipo de fugir? Ou é interessante deixar que foda mesmo pra você resolver tudo? Tchim, 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 tchim. Porque é difícil trabalhar com o sentido do dor. Que tipo de dor? Como é? Referente a quem? Qualquer coisa. Qualquer coisa. É, não, 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 não. A Sandrinha está perguntando o que é que chega uma hora em que a coisa explode. E que a gente, não é? Não, não, aí a cabeça já, já, já loucou, não é? Primeiramente, a coisa não acontece assim de uma hora pra outra. já existe algo dentro de nós. Pode ser o nosso calcanhar de Aquiles, não é? E todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Então, bem-vindos aos que estão entrando na primeira vez aqui na TV web e participando no chat. Sejam muito bem-vindos. todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Nós não estamos mal em todas as áreas, mas tem intervindos dentro de nós. Porque tem coisa que nos incomoda mais e tem coisa que nos incomoda menos. Não é? A mesma coisa, a mesma coisa pode causar um desequilíbrio maior em um do que em outro. Ou nem provocar nada, pode passar em branco. primeiramente, existe algo dentro de nós. Que nós precisamos, uma dor, existe uma dor para quem acredita em vida passada, para quem não acredita também, não tem problema. Mas existe uma dor dentro de nós que é tão somente para nós olharmos para ela e neutralizarmos. Pode ser uma rejeição, pode ser uma menos-valia, pode ser uma miséria interior, porque mesmo que você tenha muito dinheiro, você está se sentindo por baixo. Entende? Então, existe algo algo lá que uma situação externa aumenta uma coisa que já está latente. E aí, a gente destrambélia. Apertou o botãozinho do nosso calcanhar de Aquiles. é verdade. Primeiramente, não adianta nós termos culpa e não adianta nós ficamos julgando os outros e a nós, porque isso não vai tentar. Porque às vezes a gente quer julgar até Deus. Falou... Já enlouqueceu, é? Pirou, como é? Isso aqui está demais, não percebeu? Nós temos que nos curar dessa dor. Mas, de maneira muito amorosa. nós temos que nos suprir, suprir a nós mesmos de algo que nós achamos que está em falta. Porque nós não podemos viver na dependência do outro que o outro faça aquilo que nós precisamos dentro de nós. Porque isso é muito doloroso, é muito obsessivo e a receita não está no outro. Ele não tem a fórmula mágica. Nós temos que nos curar eternamente dessa dor que nos acompanha. que mesmo que um assunto seja indiretamente aquilo, às vezes cai com um raio na nossa cabeça. Nós fazemos a interpretação, não é? Por exemplo, no caso de uma rejeição. Às vezes a pessoa não está com o tempo, não está querendo, não é a história, mas como existe um fato de rejeição dentro de nós, nós fazemos a interpretação como se nós tivéssemos sido rejeitados. E mesmo que nós sejamos rejeitados, o mundo não é obrigado a gostar, todo mundo não é obrigado a gostar de nós, nós não podemos, não precisamos agradar o mundo inteiro. O buraco está dentro de nós. Então, procure essa cura interna, mas não é agindo contra você. Procure se suprir, se amar, olha gente, é, você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, mas eu atualmente, aconselho que vocês façam me colocando, para essa sua dor. Vocês sabem que nós damos o curso de Roponopoma, eu e o Alexandre, mas eu também sei que um outro do mundo vai fazer o curso com a gente, mas faça aquele, eu sinto muito, eu te amo, me perdoe, faça um consentimento, falam que você perdoa, que você se sente preenchido por Deus, sabe, preencha, equilibre, harmonize essa sua dor, com a fé que você tem, não importa como vai acontecer, importa o que você quer, entende? Se você não tiver essa oportunidade, eu realmente aconselho, porque a gente tem condições de te explicar, porque a gente não dá só o Ruponopono, a gente dá toda a base do Runa, que é, o Ruponopono é um braço, uma ferramenta do Runa, nós estudamos o Rune, o Ruponopono, não é? É o mais fácil de se conectar do Runa ao Ruponopono, e é uma técnica maravilhosa, mas a intenção, se não tiver oportunidade de fazer o curso, intenção, curar essa sua dor, olhe para ela, olhe, amorosamente, não é um confronto, não se confronte, observe-se, você está aí, a dor está lá, e eu vou te amar tanto, eu vou me acolher tanto, eu vou te amar tanto, dor, isso vai ser harmonizado em nossa lição, por isso que no Ruponopono, por isso que no Ruponopono, a gente não trata o outro, a gente se trata, e pede para que os outros sejam também tratados, não é? mas a gente se trata, a gente se trata, a gente se trata, a gente se cura, porque quando a gente faz isso, nós fazemos toda uma diferença no coletivo, por isso que eu falei tanto, não entre nesse coletivo, porque a gente está engrossando esse coletivo de dor, você tem que entrar no coletivo, entre no coletivo de amor, você tem opção, tem opção de emanar luz, de emanar amor, de emanar, sabe, o seu melhor, porque cada um tem a mão para uma coisa, tem gente que tem mão para ação, tem gente que tem mão para amar, tem gente que tem mão para curar, tem gente que tem mão para rezar, tem gente que tem mão para transitar, veja, e se você não souber, mande amor, olha, meu melhor, Deus, meu melhor, eu mando para esse pessoal, aquilo tudo que eu consegui, tem sabedoria, que é diferente de entendimento, de conhecimento, não é? Olha, Deus, porque o que há em mim é no outro, do mesmo jeito que a desgraça do outro, eu posso mergulhar, eu posso fazer diferente, diferença, na desgraça do outro também, no sentido de que, olha, amigo, vai dar certo, deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo, deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo, deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo, deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo, deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo, deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo, deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo, deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo, E aí Tchau. Delícia! Meninas, tem alguma coisa? Vocês estão chocados? Fala nada sobre o assunto. Não se compromete. Vocês entenderam, gente? Não é uma postura, veja bem, não é ficar em cima do mundo. Tanto faz como tanto fez. Isso é uma coisa completamente diferente. Se foi preto, se foi branco, para mim, tanto faz. Né? Está em cima do muro é diferente. É uma coisa completamente diferente. Se você quer fazer diferença, que seja pro positivo, tá? Se realmente está pensando, se passa pela sua cabeça em que é que eu posso, efetivamente, como eu encaro, como eu interajo com o positivo. Emane luz, emmane paz, não mergulhe nessa grama. Vocês sabem do que eu estou falando. Aquele minuto que descamba, que nós descambamos dentro do outro. Sabe? Aquele momento que a gente passa já não poder fazer mais nada, que já rodou. Não tem? Aí já estou fazendo parte do problema. Porque existe na nossa cultura essa coisa de quanto mais dramático eu sou, mais melhor de pão do coração eu sou. E sabe? E sabe? Na prática. Funciona? Funciona? Funciona, né? Você na casa da sua comadre lá, conversar de terapia? Na prática, sem somar positivamente? O que passa dentro de você? Emane amor. Emane amor. Emane solução. Para que essas pessoas, elas, por si, tenham condições de superar e, com dignidade e respeito, resolvam. Nós podemos ajudar, não é com pena. Não é penalizado. Entendam? A ação não é de pena, mas é de... Como é que eu posso ajudar essa pessoa a superar isso? A voltar a ter a sua dignidade e ter o seu respeito. A que ela possa, ela trabalhar e sustentar ela e sustentar a sua família. Para não precisar ficar dependendo do auxílio alheio, da bondade alheia. No primeiro momento, isso é essencial. Mas, para que ela possa continuar a tocar a vida, não é pena. É contribuição, é um outro tipo de movimento. A tendência são meios, dívidos, para que ela volte a ter a dignidade. E superar isso. Como nós superamos aquilo que derruba também, nos derruba na nossa vida. Uma maior, uma menor. Não estou falando de... Ah, mas o que acontece na nossa vida não está comparado lá com o negócio. Mas não estou falando de comparação. Não estou falando de comparação. Estou falando de superação. Não adianta ficar pensando na desgraça. Eu, Eliana, penso assim. O Alexandre pode ter uma ideia completamente diferente disso. Mas eu, Eliana, não me prendo na desgraça. Eu... A limonada. Porque a minha característica é ação. E quem a característica é por reza, reza mesmo. Reza, mano e amor. Sabe? Quem tem essa coisa de toque, que não é a minha característica. De tocar, de pegar, de cantar, de conversar, faça. As pessoas são diferentes umas das outras. E coloca o seu dom em ação. Mas de maneira positiva. De maneira a colocar pra frente. A recuperar a divinidade. A esse tombo. Que todos nós tomamos na vida. Mas não vai com dor. Sabe? Poxa... Dá uma raiva quando você está fodido. O outro vem com aquela cara de piedade. Melhor nem passar, perigo. Ha, 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 ha. Cara de dó, ó. Já não estou boa. Ha, 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 ha. Você quer me ajudar? O que você pode me ajudar aí? O emprego. Ó, se for sabendo de algum lugar que eu posso trabalhar, alguma coisa, pra eu sair dessa... Eu, Eliana, tenho a sua vida. Mas as pessoas são diferentes. Mas o que importa é... Pra frente. Pra frente. Vamos reconstruir. Vamos superar. Eu também vou falar outra coisa para você. Não acredito que é porque está perto de 2012. Eu acho o must. Ha, 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 ha. Eu, pessoalmente, posso estar errada. Se vocês morrerem em 2012, meus pêsames. Mas... Nem que seja do coração. Então... Ah, já teve... Nossa, gente. A Terra já passou por cada uma. As pessoas já tiveram tão maiores dificuldades. Morria-se antes dos 30. Morria-se de doenças que, hoje em dia, nem estão completamente controladas. Morria-se de ignorância. Ignorar as coisas. Morria de sujeira. Pode dizer que está pior? Não. Não acredito em pior. Eu acho que nós já tivemos... Ah, mentira. Entrenta a sensação. Eu não sou contra a imprensa. Eu não sou a favor. Mas... O que eu sou a favor é de que nós tenhamos um olhar crítico. E que a gente não seja engolido por intenções sensacionalistas. Existe um fato acontecendo. Mas tem tanta gente ganhando dinheiro acima da desgraça, da falta de respeito, da falta da dignidade, com quem está passando dificuldade. Aquelas cenas que podiam poupar... sei lá... Eu não teria coragem. Olha, eu não teria cara de pau de fazer um negócio de expor quem já está em dificuldade. Eu não queria. Mas, enfim... Não é? Tem gente que gosta de ver. Não tem que ter gente para vender. Tem gosto para tudo. Mais alguma coisa, meninas e meninos? Hoje nós saímos completamente do livro. Vida prática. Respirem. Acredite que amanhã vai ser melhor. Agradeçam o dia a dia, o que a gente tem. Emocional, físico. Gente, as coisas são... Não. Nada é nosso. Tudo passa por nós. Aproveite. Não são perdas. São momentos diferentes. São superações. São experiências. Não deixem. Não deixem. Não percam a vida. Um drama interno. Eu acho que a gente já fez isso tantas vezes. Sabe? Quero resolver tudo bem. Nessa, eu resolvo. Nessa, eu resolvo. Dentro de mim. Eu resolvo. Porque eu tenho que voltar para Deus. É o meu caminho. Deus dentro de mim. Não é? Com Deus não tem como brigar a gente. Não tem. Não tem. Não tem. A gente pode não entender. Com essa cabeça mental, com esse emocional. Mas será que a gente perde? A gente nunca fica no vazio. Sai uma coisa vem outra. Mesmo quando a gente perde a vida, a gente vê uma outra. Como é que é? Para algumas curiosidades, falta idade. Como assim? Tem coisa que a gente só aprende quando é mais velha? Tá bom. Também entendi. Algum comentário, gente? O que é que não caiu bem? Me fala. Me fala. Como vocês estão tendo paciência com a minha opinião, eu estou completamente aberta a qualquer opinião. Como eu disse, eu não sou situação da verdade. Eu estou falando, não é? Estou falando que eu acho o que eu acho hoje. Graças a Deus, eu ainda tenho esperança de que eu ainda mude muitos conceitos. A gente tem liberdade para isso, não é? Tudo bem. Parece que a gente sempre está mais forte. A gente sabe. Porque, não sei, tem um negocinho de nós que conforme o tamanho da encrenca, é o tamanho do que a gente consegue superar. Tem coisa que a gente fala, meu, olha, eu acho que isso eu não vou dar conta. Nossa, dá uma adrenalina, um babado que você fala, olha, eu não me conhecia. Impressionante, quando bate a água na bunda, quando dá no saco, você vira em pinta, vira pipoca. Não sei, resolve. 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 Quando dá no saco, resolve. Não é? Então, tá. Já que vocês não estão muito afim de conversar. Eu papiei bastante com a Sandrinha aqui. Então, um grande beijo para vocês. E até segunda-feira se vê. Se Deus se vê. Namastê.